Companheiro, mas o Zé Vitor recuperou, recebe, fica com a bola, o Maringá veio o chute de longe, palma de novo, Patrick, nova oportunidade para o Dogão, ajeitou, bola na direita, recebe o Zé Vitor, na ponta da areia, ele olhou, cruzou para o meio, é o... GOOOOOOOL!!! É do Maringá!!! Abrindo o placar no Winnie Davidson, no cruzamento do Zé Vitor, Júlio Rodrigues subiu, faz a festa, celebra o camisa 19, você tá vendo, o Zé Vitor olhou, jogou, parece que ele jogou com a mão essa bola, ó, se movimentou, camisa 19, você tá vendo no detalhe, entre os dois zagueiros do Galo Maringá, ele subiu, testou de cabeça, essa bola bateu na trava e morreu no fundo da rede, Júlio Rodrigues, o Dogão tá na frente, tentou fazer o domínio por ali o Negueba, deu o passe, encontrou o Zé Vitor, ele bate!!! GOOOOOOOL!!! O Zé Vitor, é do Maringá!!! GOOOOOOOL!!! Ampliando o marcador do Winnie Davidson!!! A jogada começou lá do lado esquerdo, assim, foi chegando devagarinho o Maringá, observando, vendo os espaços, aí o Zé Vitor recebeu a bola e viu que tinha um espaço ali, ele falou, eu vou chutar daqui, mandou uma pancada de perna direita, Ela morreu no cantinho do Patrick E você está vendo, ele bateu de longe De muito longe E ela entrou no cantinho do Patrick Sem chance alguma para o goleiro do Galo Zé Vitor, um dos destaques desse segundo tempo Mais de 7 mil espectadores Aqui vem o Iago Santana Avança o caminho 17 Entrou na área, invadiu Bonita jogada, tocou o Patrick Tem a chance do terceiro, vai sair Gol Negueba É do Dagan Para fazer o terceiro no Willian Davis Na jogada do Iago Santana Ele avançou, correu, brigou, ganhou E chutou O Patrick pegou E aí o Serginho Ele foi um 10, cara Ele estava de frente para o gole Ele falou, eu vou dar o passe Deu o passe para o Negueba Que só chegou dando um tapa Para fazer o terceiro E provocar na comemoração Na comemoração Negueba A liga Tiro de corração e caixão Nós queremos o Natal